Resultar o final do evento, vamos rapidinho. Vamos começar com a Olimpíada. Vamos começar com a Olimpíada. Vamos começar com a Olimpíada, vamos começar com a Olimpíada. Não me pergunte. Serra com a Olimpíada dos 4 mil lugares. Esse é o campeão de 1º Leva Prêmio. Mas a Olimpíada dos 2º Leva Prêmio. E corta o lugar com os 32 pontos. Super equilíbrio dos 2 milhas Santana, do Orlando, João Vitor, Lucas e Thiago. E terceiro lugar com o equilíbrio de 1º Leva Prêmio, de 1º Leva Prêmio, da Alfa, da Letra, da Pris e do Rod. 103 pontos, 1 ponto a mais. Em segundo lugar, 107 pontos. Ficou a equipe Fus Roda, cai. Diz que é raro, dá o rosto, do Rio, e pro lado. Em primeiro lugar, 1 ponto a mais. Eu contei e recontei, vi todas as respostas, pra garantir que não tinha nada de nada, mas sim, por 1 ponto a mais. Quero chamar aqui no palco, mas eles tem que fazer um reto de guerra do personagem que inspirou o nome da equipe, a equipe Triple Spice. Power! Coragem! 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 Júlia! 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 Um pontinho! Coragem! Coragem! Pessoal, agradecedores também com as palmas! 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 Show de palmas! Um pontinho, Coragem! Coragem! Fico com orgulho! Fico com orgulho! Pessoal fazendo pose aí pra foto! Pessoal fazendo pose aí pra foto! Coragem! Por que 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 ela fala não, né? Um ponto, cara! Eu ganhei de que não tinha, eu encontrei tudo! Mas eu falo, cara! Beleza! Vamos agora pra ilustração? Coragem de ilustração, pessoal! Tem sorteio? Peraí! Tem sorteio pra fazer antes, não tem? Oi? Tem certeza! Tem certeza! Tem certeza! Tem certeza! Tem certeza! Tem certeza! Vamos apresentar uma posição que tá aqui! Temos... Dois... Duas medalhas e um troféu! Muito bem! Em terceiro lugar a gente chama aqui quem é Júlia? Fernanda Serón! Onde é que você está Fernanda? Fernanda... Fernanda com a ilustração desapareceu! A gente vai querer por isso! Ok! Depois ela chega aí! Muito bem! Segundo lugar, como a gente chama? Issa Pagatelli! Issa? Muito bem! Vamos pro primeiro então! E primeiro lugar? Quem é? Primeiro lugar de ilustração aqui levando nosso muvel! William Marx! William! Aê! É você? Ah, Boris! Eu vi... Ele não pode estar presente hoje! Ah... Quem é você dele? Direito ele contato com ele! Total. Tá, depois a gente mostra pra vocês. Muito bem. Muito bem. E o que é que vem agora? Tá, você tem sorteio aqui pra fazer, é isso? Sorteio é pra fazer? O que é que vai sorteio aqui? Então, eu tô pedindo a prevenção antes. Beleza. Tem gente que tá pra sair embora, então... Ok, ok, ok. Vamos ao anime que? Anime que, senhor? Te erraram? Porque eu tô me chamando anime que, e o concurso, e a gente não passa tesouro. Você vai colocar alguma coisa sobre isso aí. Vamos lá. Terceiro lugar. Cadê o senhor, senhor? O concurso tá todo mundo ausente, né, cara? Beleza. Segundo lugar. Vai, vai. Não vai cantar, vai cantar essa música. Não, não é essa não, mas tudo bem. Segundo lugar. Que ocurrente, Dizzy de Jorx? Não está aí. Ok, primeiro lugar. Pedro, dort, música. Segundo! Goooou! Daft! 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 Ah, é? Ah, só que tá bem. Ele ganhou o ciclo de pouco. Olha, gente. É só aí, pessoal. Vencedores... Cadê o segundo lugar do Miquel? Vencedores do concurso de Miquel. Os dois estão juntos no concurso. Vocês nem se gostam, nem se gostam. E aí, eu dei vocês que vocês gostam de... E aí, problemas? É, brava! Espera um pouco melhor, galera. Aê, nossa querida. Agora, gente, esse aí, tire mais uma foto. Tire fotos ali, a Camila tá tirando foto, beleza? Muito bem. E agora, Gicana? Caramba, tá. O terceiro lugar... Nossa, deu orgulho, cara. Caramba! A diferença no primeiro e no segundo lugar foi... Dois pontos! Dois pontos! Cara, zero e dois pontos? O que são dois pontos na Gicana? Cara, na Gicana tem tanta prova, tanta... E a sexta? Dois pontos. São três equipes, as três. Vou levar... Vou levar aqui. Ah, sério. Vocês divertiram com a ferramanha, né? Porque, pô, foi massa, foi massa a ferramanha. Deu pra sentir. Deu pra sentir. Em terceiro lugar, com 103 pontos, a gente chama aqui a equipe que mostrou... Muito legal, que foi por fim de muita gente. Mostrou? DAKA! 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 удK Lembrando que a diferença tem de dois pontos, gente, essas equipes ficaram na risca pra decidir por ele. Tá, primeiro de tudo o bispo da equipe que tá pedindo escuro que ele atropelou todo mundo na hora da caça-tesouro, né? Vocês, a primeira gigante de vocês, eu espero que vocês venham mais vezes, espero que vocês tenham mais pra caramba. Vocês, eu posso contar com vocês nas próximas vezes, né? Beleza, vocês esperam, né? Ok. Uma equipe fez 147 pontos, outra fez 149. Vocês estão sentindo o que foi de diferença? Mas agora, com muitos olhos no rosto, a gente sabe que veio a equipe nova, tá tentando, veio ali, mostrou esforço e tudo mais. Mas meus amigos, tem anos que vem, porque que era bom, foram os patas! Cara, dois pontos, vocês sabem que é isso? Pose pra fotinho, pose pra fotinho. Pose. Muito bom. Guarda real, ponta, primeiro lugar. Fantasmas se divertem, segundo lugar. Mais um, mais um, mais um, vai ter foto. Trofãozinho de vocês, amém. Fantasmas, se preparem que vai ter foto. Aliás, amigos fantasmas, eu só tenho uma coisa pra falar pra vocês, vocês vão aparecer amanhã no centro. Sério? Só frente. A minha comenta vai estar na capa amanhã. Minha comenta vai estar na capa, de jornal, você tem a bateria amanhã. Fotinho. Mandou ver, deu, deu, já deu, vocês não estão enxergando nada. A gente podia deixar isso aqui mais uns 10 minutos, né, cara? Parabéns, meus parabéns, as duas equipes, as três, as equipas que partiu. Tinha errado, se divertiram. Cara, valeu por tudo, obrigado. Esse é o espírito. Cara, sério, eles ganharam a classe de sono, vocês vão muito mais. Assim, ó, acho que errado, como é que a gente vai sortear isso aí agora? Vamos fazer primeiro ali, a gente só tem. Tá, beleza, então tá. Ok, temos aqui. Não, vocês não... Pessoal, vai demandar depois. Conheço. Ok. Vamos que vamos, então. Vamos começar pelo grupo. Vamos começar pelo grupo. Vamos começar pelo grupo. O concurso de casamento é intropositado. Tem que ser que tá de O'Quiz aqui, né? Sem se enganja o O'Quiz. Só vamos rapidinho agora. A vana de Alice do Floripa já tá saindo. Vamos lá direto. Não dá pra dizer agora. Veja o O'Quiz agora. Tá, vai. Veja o O'Quiz agora, vamos lá. Tá, vai. Deixe o O'Quiz agora, vamos lá. Tá, vai, deixa o O'Quiz aqui, ó. Ah, tá. Não dá pra falar, não tá comigo. Ah, tá, por isso. Meninas, tá aqui. Ok. Beleza, vamos pro Cosplay. Cosplay Grupo, agora. Já começar a desmontar o evento. Vamos lá, Cosplay Grupo. Cosplay Grupo. Vamos lá, pessoal. Você é o favor de Cosplay Grupo. Depois que eu dou o Jumis. Tá. Terceiro, tem o primeiro lugar. E o... Vamos lá. Não, isso aqui é pra todo mundo aqui apresentar. Esse é o Cosplay. O que é isso? Atenção, a luz. Atenção, a expectativa. Tô vendo toda uma atorcida do organizador. Eu não sei pra quem é atorcida. Então a gente pede ali pra alguém. Né, Dô? Chegamos lá na certa. Pede aqui pra ele, tá? A gente vai anunciar o terceiro lugar. E terceiro lugar do grupo Cosplay. Com apresentação que eu achei muito a fim. Deixa eu ver. Vamos lá, rápido. Vamos concordar. Apresentação de... Curuzo no Pásquez. Podem sair aqui no palco, gente. Vamos lá, meninas. Elas estão levando... Certificado, já que elas levaram... Pelo menos a nota mínima aqui. Nota mínima não, né? Aqui, ó. Que todo mundo... Tá levando... O certificado. Que ficou em... Isso aí, isso aí, vai ser. Valeu, gente. Obrigado, meninas. É, mas eu não conheço. O que é que tem? O que é que tem? Ok, vamos lá. Beleza. 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 Tá bom. Temos representantes ali. O primeiro lugar... Está nas suas mãos, certo? Ok. E o primeiro lugar do Cosplay em grupo... Desse mais do Rio! O que foi bom? Já foram, mas é claro. Beleza. Hã? A Gili? Oi. Então tá bom. Então tá bom, beleza. A gente tem que ir a Mayu e a Hulk. Total. Vamos ver. E a Yurtar. E a Jô. A Jô. Casou-se em Gladião e uma delas vai dar um prêmio ali, né? Beleza. Atida o foto com elas ali, então, ele encarga. Beleza. Ah, tá. A gente vai passar o Cosplay. O menos polêmico... O menos polêmico. Desfile. Que depois eu vou ter que chamar todo mundo aqui. Beleza. O desfile canalizou todos os critérios relacionados ao Cosplay. Exatamente. Então não só no terceiro lugar. Chamamos aqui em terceiro lugar para o Cosplay Desfile. Deixa eu ver aqui. Danny Ranger. Jardis e Fairytale. Onde é que está? 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 Acesse o Salvador! Acesse o Salvador! Acesse o Salvador! Acostumado a aquecer na esquerda! A gente tá vindo meio... Tá tudo mundo meio horrorfado por causa desse costume. O Dona se me estima fora. Nossa! Orgulhinho! E... Gisele, quero te fazer! Acesse o Amarelo! A gente pode chamar de estalagem. Claro! Olha, tem gente que se empenha muito com as mulheres. É verdade! E essa aqui... Realmente com a menina. Essa pessoa vai gostar bastante. Vamos chamar esse nome! 3, 2, 1, primeiro lugar! Luke! Desfile! Fiquei! Fiquei lindo! Falei, tava bonitão! Caramba! Tava lindo! Fotinho? Fotinho, fotinho! Zumbi! Na fotinho fica meio, Zumbi! A foto era... A foto era... É... Cararara! 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 Aqui... Tá, beleza! Agora, a gente tem o seguinte. A gente tem o comissamento, no primeiro lugar... Do inconsciente virtual! Certo! Só que antes disso, eu vou chamar aqui, sim, a gente vai chamar, eu tenho uma lista com os 10 primeiros colocados no cosplay individual, que tiveram, não só este velhíssimo, cadê? Olha, o Romérico, o Romérico, aqui, né, tá com o nome que não mostra assim, e também ganhou a ressurreição do ingresso, tá? Tá? E além disso, o primeiro lugar, eu já vou adiantar aqui, foi o Cosme tradicional que levou, e que vai, por exemplo, no CC, representar o One Adventure principal. Um desses 10 nomes, eu chamo aqui no palco, agora, todos os 10 nomes. Quero chamar... Não, não posso chamar o Romárico, eu acho. Eu quero chamar Aline Mung, por Eterno Selopo, que voou aqui conosco. Quero chamar Aline Mung, com Ina Borei, Amelette. Quero chamar... O Osney Paulo, com o Galho. Quero chamar... A Natalia Quirai, com o Cardo. Quero chamar... A Lala e a Light. Quero chamar... Quero chamar... A Wonder Woman, com a Ali. Quero chamar... O Mirac... Descarim, o Garcísio. Temos 10 aí. Vamos chamar a Atala. Vamos chamar a Imor, atualmente, a Deutora. Ah, tá. Tem a Lise, e tem a Ana Carolina Pereira, a Ana Tiana, também, aqui, com a sequela, já foram. Mas, beleza. Temos, então, aqui. Vamos ver aqui. Falta oito. Temos oito pessoas no palco? Tá faltando a Elton e a... Temos oito. Então, temos oito aqui, não. O Osney tá aí? Tá ali, mano. Oi. Oi. Osney. Beleza. A Sabrina tá aí? A Sabrina tá aí. Eu chamei a Sabrina e a Gisele. Sabrina, a Gisele, tem uma bota, por favor? Ah, só a Sabrina. Ai, gente. Toma, tá cansado, né, gente? Imagina. Não é o Garcísio que... Oi? Primeiro de tudo, vamos distribuir aqui, então, pra vocês todos, o certi... Ah, não pode? Não pode. Então, vocês todos vão ser certificados a... Não, não acredito que o certificado pode colocar assim. Que droga. Pois então. Beleza. Bom, vocês entendem. A gente tá falando da maior premiação aqui do cosplay. Vocês compreendem isso, né? Beleza. A gente vai pro Dungeon Quiz, você vai ficar aqui. Muito bem. Vamos fazer um pouco... Vamos lá. Vamos fazer um pouco de suspense, enquanto todos esses cosplays estão aqui esperando o resultado? Rápido, Júlio. Vamos lá, que eles vão matar, que o cara fora já desmontando aí. Deixa eu perguntar uma coisa. Dungeon Quiz. Temos aqui um representante da equipe preta. Todos? Então, por favor, sumam ao palco a equipe preta que participou de Dungeon Quiz. São os vencedores do Dungeon Quiz. Pera, e eles ganharam? Eles ganharam o Dungeon Quiz. Vocês ganharam o Dungeon Quiz, cara! Meus palmas! Lembrando que no Dungeon Quiz, a equipe de fora da gente, a cada prisão pode ser lá. Ajunta aí, ajunta aí pra fora, viu? A equipe que ganhou. Aglomar, aglomar. Vai. A vocês, a vocês são importantes. Pessoal, pessoal, vamos começar a falar pra nós o palco aéreo? Não faz nada. Não acredito nisso. Já tá meio escondido aí, já. Parabéns da equipe preta que é do Dungeon Quiz. Valeu! Tá certo. E agora? E galera, assim, ó. Antes de mais nada, agora a gente vai partir pro individual, porque não tem mais tanto mistério. Mas não esquece. Vamos lá. Pega o terceiro lugar. A gente tava reunindo vocês. Pra dar o homérico primeiro, depois vocês voltarem. Mas tem a colocação. Não? Porque vai ter a colocação. O terceiro lugar, tá? Você recebe o prêmio e volta pra filha. Tá bom? Eu tenho que orientar. Isso. Beleza? E a gente sabe assim, que muitos e todos vocês se esforçaram. As representações são lindas. E que vocês não têm qualquer sentimento ruim. Porque, cara, vocês têm uma miséria muito grande que eles têm se valorizados. Eles têm se conhecer, se ajudaram. E eu quero passar o que vamos pra esse solo que eu que tô aqui, cara. Pra que foi demais. Foram meus três lindos. E vai pra limitações subjetivas. E... O que que não? Terceiro lugar. Eu passo à frente. Code Relax, Carlinhos! Segundo lugar. Segundo lugar. Vai! Nossa querida, é a mata é muito minha. Ruki Light vai na fase 13, 2! E aí, cara, é a mata é muito minha. Patinha. Segundo lugar. Segundo, as minhas prestações mais são... Palmeiras. Parabéns. Parabéns. Ó, é o seguinte. As meninas estão demonstrando aqui. Obrigado. Foi o primeiro ao invertido. Valeu, amigo. Vai ganhar esse troféu lindo. Vai ganhar um livro. Flores do Sangue. Jeff Duck vai ganhar mais o que aí? E dois presentes que a gente não sabe o que é. São presentes que a gente não sabe o que é. E... Não é? E... E... A restrição. E... E o maior mérito. E... A Varga. Representando o Univetion. No YCC, 2013. Univetion. Univetion. São Paulo. Representando Santa Catarina. Um dos maiores eventos e concursos de cosplay do Brasil. Com um hotel. São translado. Com um ingresso. Nossa, quanto tipo de vida? Tudo. Tudo na faixa. O primeiro lugar. No cosplay individual. Do Univetion, 2013. Vai. Para. Un, vai. Let's go. Tchutchutchum. Um lugar mais. Mais chega fora. Valeu. De zero, só uma mão. De um ponto da carinha, né? Porque ela não é uma treta. São mais palmas. Mais palmas. Tem que estar levando. Então, vocês gostam aí, pessoal. Não chora. Não chora. E essa... Parabéns. Parabéns. Tem mais prêmios no primeiro lugar ainda. Quem foi? No primeiro lugar ainda vai ganhar um concurso. Você sabe, gente. Só aqui. Só aqui. Só aqui. E de repente. Percavamos o New Challenge. Não aparece mais prêmios. Gente. A gente esqueceu os cursos. Os cursos, pelo amor de Deus. Por favor. Gente, a escola IASBRAZ. Pessoal, boa noite. A escola IASBRAZ de Comuniu. Teve o prazer de participar pela primeira vez no Anivetro. E a gente vai tratando o treino do ganhador dos concursos do Anivetro e de games, da ilustração e do post-play, curso de desenvolvimento de jogos. Olha só, parabéns. E vocês acham que acabou ou não acabou? A camiseta. Cadê a camiseta? Gente, é rápido. O cara tem que anunciar? Ai, ai. Quem que ganhou a camiseta de vocês? Vem aqui, sobe. Eu não tô te ouvindo, cara. Que medo, cara. Tem microfone pra isso. Olha, olha. Olha, foi um cara de navegantes que derrota um cadastro da Ilha Línea e vem aqui pra ele. Fala o nome dele. É João. João de navegantes que ganhou a camiseta. O nome é bem difícil, né, gente? É assim que a gente se viu. Valeu. E o agora, o Chico Herrero vai sortear... pra todos os presentes, certo? Gosplayers, obrigado por tudo. Valeu, tá? Sério. Meus parabéns, Gosplayers. Mais uma salva, eu falo, certo? Obrigado, pastora, galera. Valeu. Valeu por tudo. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns. Parabéns, parabéns. Beleza. Pergunta de conhecimento de gerais. Cara, sério. Quest. Edição família. Divertido, acaba com o namoro, entendeu? Acaba com o namoro. Acaba com todo o vínculo de amizade. A gente vai fazer um sorteio de quest com uma quest. Fazer uma pergunta de conhecimento de gerais pra alguém aqui, quem souber... Quem chegar, chega aqui na frente. Isso. Quem souber, chega aqui na frente e responde. Bem simples. Uma coisa aqui é bater aqui na minha mão, bem simples. Eu só posso ser inovantável, vão te atropelar. Ó. Eu vim pra acupir com você. Todo mundo ali atrás com a linhazinha preta, só pra ficar justo pra todo mundo. Todo mundo atrás da linha preta. Isso, isso. E os Stefanos são atropelados. Meu Deus do céu. É a prêmica não acaba mais, gente. Ela... Já vou montar um... Caraca, claro, você não tem mais uma coisa que é um básico, né? Pergunta bem básico, bem simples. Qual é o país que vai? Se já é na Copa do Mundo agora? Eu não sei o que espaço de rabo. Né, Copa West? Agora vem aqui com a Eta e tira a porta, já. Se a gente faz pergunta difícil, vai ficar aqui meia hora. Cara, mas... Se deu uma coisa bem simples, bem rapidinho. Tá bom. É muito legal isso. Ado, o mestre mandou. Também a gente vai mandar fazer uma coisa. É, mas é lógico, o mestre das trevas... Você escolhe uma pessoa, escolhe uma, a gente vai mandar fazer uma coisa aqui. Eles vão fazer dez segundos, a gente joga e pronto. Então tá bom. Quem é o que é? O sim, mestre das trevas. Escolhe a rajada e o braço do verão, você vê aí. Tá. Ele já ganhou coisa demais lá. Você quase ganhou. Valeu o cotô com ele. Chega aí, cotô aqui. Aí. Sabe o que a gente vai mandar eles fazer aqui? Dez segundos nós vamos jogar. Eles vão dançar, o Pagão Bestail, dez segundos fazendo aqui, ó. Quem fizer o melhor, põe. Vamos lá, que você vai dar pra eles. Mirado pra eles. Sabe dançar, cara? Sabe dançar. Sabe dançar, sai? Bota a música aqui, ó. Vixe. Vamos lá. Mete a música aí. Salto. Celular mesmo. É um drone 2.3. 2.3 que maldade. Rode, rode, rode. Rode, rode. Passa pro refrão, por favor. Então, vamos. Passa pro refrão, por favor. Cosplayers, cosplayers. Lembrando que quem participou do concurso e teve nota a semana de 7.5, restituição do valor de entrada, os cosplayers que estiverem mais da restituição, favor, se dirigirem ao QG, que no momento está sendo desmontado, está sendo locomovido, mas ainda são aquelas tendas azuis na frente do palco. Falhou? Por favor. Vai, conseguiu aí. Falar com o Amari. Nossa, está ali pulante, esticando as mãos, querida, fofa. Feliz. Quem quiser restituição do valor de entrada, porque participou do concurso e gostei. E tirou mais de 7.5. Por favor, falar com o Amari. Nossa staff mais querida. É a mais fama, porque a mais querida é a Helena. É, né? Cara, sumiu aqui a música dele. Tá, vamos lá. Olha, pra cá. Eu vou contar. Vou contar até o Criança do Juiz e vocês começam a dançar virado pra lá. Pra cá. Dança a nó. Ah, quer que ele dance a dançar nó, eu tô pecado, cara. Sim, vamos embora, vamos embora. Mas tá demorando muito. 3, 2, 1, Amari. Vai! O baixinho aqui arrasou o futebol Ele travou naquilo e falou agora é desistidíssimo só com as pernas Aí começou as pernas, ah, tá bom É isso? Sério? Sério, não, mas... Cara, você levou o jogo, cara Aê! Aê! A fotinha ali pra lá Mas nós não jogamos, cara E é o quê? Os jogos mais engraçados, sem o máximo das pernas Pra você jogar se você gosta de interpretar O Cuba era o tipo de ideia Sério, tipo de nada Sério, sim A gente joga A gente joga? Sorteio. Sorteio. É a obrigação de fazer sorteio. Sorteio. É a obrigação de fazer sorteio. Algo nunca não pensei como fazer. Espera aí. Vamos lá. Vamos fazer uma pergunta de um ano nele da temporada passada. Adlia de trás. Eu quero o nome do casal. Vamos lá. Vou dar tchau pra ela. Protagonista de chuva lá no meio.